A erva baleeira, cordia verbenacea, emerge como uma planta medicinal nativa do Brasil, aclamada por suas potenciais propriedades benéficas para a saúde. Com raízes profundas na medicina popular, essa erva tem sido associada a diversos benefícios, desde suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas até seu papel como cicatrizante e expectorante. Embora a pesquisa científica ainda esteja em andamento para validar esses atributos, a erva baleeira representa um intrigante campo de estudo e uma alternativa exploratória na busca por abordagens naturais para a promoção do bem-estar. Contudo, é essencial enfatizar a importância da consulta a profissionais de saúde antes de incorporar essa planta em tratamentos, garantindo a segurança e eficácia de seu uso. Conheça 11 benefícios da erva baleeira para nossa saúde. Analgésico A planta pode ter propriedades analgésicas, ajudando a reduzir a sensação de dor. Antispasmódico A erva baleeira pode agir como antispasmódico, auxiliando no alívio de espasmos musculares. Cicatrizante Algumas pessoas utilizam a erva baleeira para promover a cicatrização de feridas e lesões cutâneas. Espectorante Pode ser empregada para facilitar a eliminação de muco, sendo útil em condições respiratórias. Antiúlcera Alguns estudos indicam que a erva baleeira pode ter propriedades gastroprotetoras, contribuindo para a saúde do trato gastrointestinal. Anti-infeccioso Acredita-se que a planta tenha propriedades anti-infecciosas, podendo ser usada no tratamento de infecções. Anti-inheumático A erva baleeira é associada à melhoria de sintomas reumáticos, como dor e inflamação nas articulações. Diurético Pode ter efeitos diuréticos, auxiliando na eliminação de toxinas através da urina. Anti-alérgico Algumas pessoas relatam benefícios no controle de reações alérgicas com o uso da erva baleeira. Regulação menstrual Acredita-se que a planta tenha propriedades que ajudam na regulação do ciclo menstrual. Controle de vermes Pode ser utilizado no controle de vermes intestinais devido a propriedades anti-eumínticas. Muito obrigado por assistir! Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo! Abertura 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 Abertura